E você, daí você queria ser músico profissional já, ou você tomou outro caminho, ou não? Como que foi? Não, gostaria de ser músico profissional. Você teve outra formação? Eu tive um professor depois do meu pai, que foi meu cunhado, que ele era clarinetista, segundo clarinete, na Polícia Militar de Santos, São Paulo, e eu ia lá assistir, desde os ensaios até as apresentações e os concertos, quando havia, da banda sinfônica, por exemplo, da PM de São Paulo, no Teatro Municipal, eu estava lá batendo o cartão. Então, eu objectivei, sim, fui concorrer no prêmio Sharp. Teve um prêmio que o Roberto Mizuki, que é hoje maestro, ele era trompista, então, nessa época, eu estava concorrendo, eu fiquei em quarto lugar com o Tuba. Ele foi o ganhador com o Trompa. E um dos vários concursos que ele participou e ganhou todos, eu participei em um que eu fiquei em quarto. Ele ganhou uma bolsa na Alemanha, se não me engano, e foi para lá, enfim. Então, eu procurei, procurei esse caminho. Eu nunca tive uma afinidade com o ambiente, eu não gosto muito do ambiente de competição, eu gosto da competição saudável, sabe? Então, esse ambiente... O que não é orquestra, orquestra profissional não é esse ambiente. Exatamente, esse ambiente competitivo, que ele vive do detrimento de alguém, alguém que está a menos, e você, esse ambiente não me agrada. Eu gosto do coletivismo, mas com respeito, com consideração, então, eu gosto da competição saudável. Então, eu nunca gostei muito dos bastidores da música profissional, quanto as orquestras. Então, eu nunca me senti bem. Aí chegou um ponto que eu disse... Estou tentando, tentando, mas aqui dentro me agrada esse ambiente aqui. Na hora de tocar, uma maravilha. Então, eu toquei, onde você citou, banda do Exército, que não havia isso. Ótimo. Você foi militar ou só fez a banda? Não, fui militar. Mas militar do Exército? Exército Brasileiro. Ah, tá. Segundo Exército, que é a sede aqui em São Paulo, né? Você serviu, então, como músico na banda? Eu servi na infantaria e depois fui para a banda. Ah, tá. Havia uma banda em São Paulo, a banda do 2º Batalão de Guardas, e havia outras bandas. Hoje, banda do 2º Polícia do Exército, enfim, várias bandas. Bandas aqui em Osasco, Quitaúna. E dali, eu também fui para, como bolsista, para a Banda Sinfônica de São Paulo, sobre a regência do maestro Domingos Sá, que era também um maestro da Polícia Militar, enfim. E outras bandas, e orquestras amadoras. Participei de algumas orquestras, alguns projetos amadores. Então, gostava, vivenciava a música. Mas, quando eu pensava em casar, eu queria uma casa cheia de crianças. E, na música, eu não conseguiria sustentar. Quando eu casei-me, eu fiquei ainda vivendo da música. Primeiro filho, segundo, aí era a aula, eu me lecionava numa escola, lecionava numa escola. Eu tocava numa fila harmônica também, que não citei aí. E vi que não vai dar, não. Ou eu deixo a casa vazia e vivo onde eu estou. Ou eu encho a casa e procuro mais atividade. Para a tuba, né? Para a tuba ainda também é mais difícil. É, exato. Tem alguns segmentos na música que você deslancha e expande. Mas a minha classe, a minha classe de tubiça, sabe? O meu nível de tubiça, eu não tinha como objetivar voos maiores. Então, eu vou ficar por aqui. Então, não que a música não dê. A música não dê uma autossustentação. Sim, não, existe. Mas é que, para mim, o meu nível de estudo, tudo que eu tinha ali, sabe? Meu envolvimento. Então, eu tinha que estar por ali. Não dava para avançar mais. E aí você foi trabalhar com outra coisa fora da música ou não, nessa época? Trabalhei fora. Fiz um concurso para a polícia de São Paulo. Ah! Fiz um concurso. Você foi militar da polícia militar, então? Eu não fui na polícia militar. Houve com uma prefeitura, com um novo prefeito de São Paulo, que tinha uma visão bem interessante. Ele estartou um projeto chamado das guardas municipais. E, na ocasião, o salário era absurdamente alto. Eu estava no exército, saiu um concurso com 11 salários mínimos. Era absurdo. Hoje, quanto? 13, 14, 15 mil reais. E fora outros benefícios. Então, era três vezes mais o soldo da classe militar. Entendi. Então, houve uma migração maciça. Eu fui para lá e permaneci quatro anos. Depois, prestei o concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Legal. Aí, ingressei e trabalhei em unidades como delegacias, por exemplo, 22 DP São Miguel Paulista, 50 Itaim Paulista, 37 Capulim Paulista, 47 Capão Redondo. E finalizei minha carreira na polícia, que depois... E que departamento você trabalhou aí? Trabalhei no Departamento Estadual de Investigações Criminais, numa unidade chamada Garra, Grupo Armado de Refressão a Roubos e Assaltos. É uma viatura que você vê que tem um... Parecendo um Sherlock Holmes ali, né? Legal. Ali é o Deike. E o Garra é o que tem uma águia. O Garra é a única unidade, pelo menos na minha época, unidade ostensiva da Polícia Civil. Aquela que faz patrulhamento. Porque a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Ela faz investigação. Depois do que aconteceu, um crime, uma ilicitude aconteceu, ela vai investigar. Essa é a única unidade que é ostensiva. Você trabalhou na Polícia Civil, então? Ou não? Sim, por último, Polícia Civil. Ah, Polícia Judiciária. Exatamente. Consegue por esses... O Garra é o Garra é o Garra é o Garra é o Garra.